No capítulo anterior... Tem alguém lá fora que você também quer se vingar? Tem. É um cara que eu odeio desde que eu era criança. Meu irmão. Queria também te pedir ajuda. Pra... Pra cuidar das minhas filhas. Especialmente da mais nova Bibi, né? Que ela tem... Tem aquele problema no coração, né? Eu preciso muito da tua ajuda. Pai, você conseguiu. O Camisa 10 está voltando. Ponta, Osvaldo. Acabaram de me ligar do América. Eles querem você jogando no time do... No campeonato carioca! Como é que você vai fazer, meu filho? Fazer o teste amanhã com esse pé desse jeito. Você mudou mesmo, hein, Gui? Odeia. Odeia por você. Você está mentindo pra mim e pra Rose. Assista hoje ao capítulo inédito.